Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos jogar pela primeira vez a versão de demonstração que está disponível hoje, dia 18 de agosto, Tales of Arise, o novo jogo da Bandai que está para chegar ainda este ano e está salgado, mano! Então é bom mesmo que todo mundo avalie a versão de demonstração para ver se é o seu tipo de jogo, se vale a pena ou não vale, enfim, né? Já deixa aqui o seu like monstruoso, se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, a casa é sua e ative o sininho para não perder nada. Se tem uma coisa que eu já posso afirmar para vocês é que a trilha sonora é braba, mano! Olha, mano! Vamos lá! A trilha sonora é braba! Braba, braba, braba! Está tudo em português, pelo menos, né? Legenda e tal, isso é ótimo. Mano, eu vou deixar com voz japonês. E vamos lá! Dificuldade normal, com legendas, ok? Tá, mano. Vambora! Escolha o personagem que você quer controlar na demonstração. Tá. Alphen. Xion. Hingwell. Law. Kisara. Olha que da hora! Dohalin. Mano, eu vou com o boneco principal, né? Vamos lá! Quero ver qual é que é a dele, tá ligado? Tá ligado? Nossa, velho! Tá bonito demais! Cara, como tá bonito, velho! Nossa, adorei! O designer do boneco, muito lindo! Nossa, adorei! O designer do boneco, muito lindo! Cacetada! Já é um soco na fuça da gente com o gráfico bonito, velho! Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho mais o... O som do jogo, pra que vocês possam ver... Ouvir também, né? A trilha sonora, mano. Tá linda! Tá linda! Tá linda! Tá linda! E ali já tem bicho! Tchau, tchau! Já é, já é! Beleza Olha a música, mano Que louco Tá, então vamos dar uma olhada ali A vida do cara Ah, a gente pode mudar o personagem, legal Ataques normais R1 Pressione R2 Para esquivar Vamos lá Ah, ó Boladinha, mano Tá, e para trocar de boneco Ah, olha aí, galera Ó, box especial Vai Olha lá, dá um Shou Ryuken, velho Olha que louco Shou Ryuken Mano, eu tô muito louco Ou ele fala Shou Ryuken mesmo Presta atenção Quando vir golpear no inimigo Pressione, tá Ah, a gente pede ajuda do inimigo, do amigo, né Pra confiar Galera, ó Shou Ryuken, quer ver, ó Ah, ele falou Shou Ryuken aquela hora Porque ele tá parando agora Ah lá, Shou Ryuken Beleza Beleza Basta segurar Ah Tá bom O que a gente ganhou aqui de XP Do bicho que a gente matou Beleza O mapa O mapa Tá Ah lá o golpe planejante, galera Caraca Caraca Caraca, que lambança Que isso, moleque Ô, louco Caraca Ah Ah, tem os equipamentos do boneco, ó Tá Provavelmente então a gente vai trocando depois, né É um RPG, né, mano Cara, eu gostei desse boneco aqui, ó Da hora, véi Ó, ver o personagem Mudar a pose Que legal Nossa, essa mina aqui também é da hora, hein Ah, tem ali, ó Mudar líder do grupo Ah Aqui que muda, ó Agora eu tô com o LOL E aí eu posso mudar de novo Agora eu tô com a Kisara Olha que da hora Mano, vamos jogar com você um pouquinho Muito linda, velho Não é? Não é? Nossa, essa menina é esquentada, velho Braba Ah Tá, tá nos explicando aqui sobre a região Beleza Vamos pra visquinha Olha ali os bichos Vamos bater, vamos brigar Mano, o combate desse jogo é maravilhoso, velho E aí, vamos brigar? Vamos Cara, eu gostei desse lance Olha isso, cara Toma, Fênix Caraca, que louco isso Ah lá Ah lá, dá pra pedir ajuda dos bonecos, ó Vocês viram? Ah lá Toma o golpe da Fênix aí Nossa, que delícia de jogo, meu Nossa, cara Isso é um veneno Esse jogo vai ser um veneno pra mim, cara Eu gosto desse tipo de jogo, cara Tipo Genshin Impact Nossa, eu tô fodido E olha como é bonito essa desgraça, mano Vamos jogar um pouquinho com cada um, né Só pra gente ver como é que Não, não, não Sera aí Olha que louco essa personagem, velho Que linda Linda, eu acho que é menina, né Vamos brigar? Vamos Sim Tchau, tchau. Cara, que da hora, mano. É homem, mano? Essa porra aqui é homem, mano. É homem, é homem, é homem. Mano, os traçados, mano, são muito bonitos, velho. Será que não tem um modo foto aqui, não? Ô, por favor, mano, tem um modo foto aí. Deixa eu ver uma coisa aqui no equipamento. É, ó, é homem, ó. Olha eu vacilando, é homem. Olha eu vacilando. Olha eu vacilando. Deixa eu ver. Olha eu vacilando. Vamos lá. Olha eu vacilando. Ah! O que é isso? Oh meu Deus, eu não queria comprar joguinho, eu vou ter que comprar esse joguinho, eu vou ter que comprar esse joguinho mano, foi muito da hora E é isso, vamos limpando tudo cara, vamos limpando tudo Vem cá rapaziada, vai brigar com tudo certo Hoje o Liu está brigando Uma fênix aí Uma fênix aí Nossa cara, tomara que essa demo aqui ela seja bem comprida, tá ligado? Um assassino? Não é Ah, dá para comprar item com esse cara Valeu Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens Que tem gente ali que está apanhando, eu também Goma de laranja, ok, vamos usar Beleza Vamos recuperar a vida de todo mundo, tá vendo ali embaixo galera, ó Beleza É, mas não recuperou não hein É, ele recuperou na verdade de todo mundo mano Agora sim Beleza Bicho não, vai forçar Bicho não, vamos manter Impe dinero 嘉ures Cora's Ain'tro Interessante Consega Conhe Ah Jesus! Já era? Que chance esses caras têm? Ah, mas é um de cada vez? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Onde que é o mapa mesmo? O que é isso? O que é que o edito? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei como é que eu fiz isso. Ah não, vamos de novo, cara. Eu troquei o boneco, cara. Como é que eu fiz isso? Não sei como é que eu fiz isso. Cara, eu não sei como é que eu troquei o boneco, velho. Nossa, caramba. Como é que eu... Pera aí, mano. Na batalha. Trocar... Trocar L2. L2, mano. L2, L2, L2. Vamos ver se é isso mesmo. L1, L2 e l2, L3. Não, na, troquei, troquei, troquei. Ainda não peguei o esquema, mano. Ah, não, não quero mudar isso. Ou eu posso, espera aí. Não, não é isso não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Deixa eu ver. Ah, é aqui que eu troco, mano. Ah, saquei. Agora saquei. Ah, peguei. Peguei. Tem que apertar L1 e aí você seleciona, mano. Ó, quer ver? Ó, vamos lá nisso aqui, ó. Ó, L1. Aí tá vendo aqui os bonecos, ó. Ó, eu seleciono, ó. Vamo lá, moleque. Vamo lá, moleque. Vamo lá, moleque. E aí se eu quiser mudar de novo, peraí, eu faço isso. Putz, agora eu tenho que copiar. Ó. Muito bom. Muito bom. Tá, mas vamos tentar seguir, né? Vamos tentar seguir. Vamos lá, essa aqui. Ele é um coabra. Mano, o design dos bonecos é muito lindo, velho. Meu Deus. Deixa eu fazer uma edição aqui. Aqui eu não consigo? Ah, entendi. Os golpes vão mudando. Olha que da hora, mano. Os golpes vão mudando, cara. Lâmina da Andorinha. Os que eu estou usando é esses caras aqui, ó. Mas agora eu posso mudar, mano. Trajes eu não tenho acesso. Tá bom. Eu só queria ver o mapa, mano. O mapa eu não estou ligado, né? Teve uma hora que eu acessei o mapa sem querer, velho. E não foi aqui. Status. Sistema. Itens. Equipamento. Estratégia. E aí, bom, não sei, vamos lá. E aí, bom, não sei. E aí, bom, não sei. E aí, bom, não sei. Na. Com certeza, meu amigo. Bora. Vamos lá atrás desses Augs, Elgis, Elis, sei lá. Vambora. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Boa. Obrigado, jogo. Caramba. É aqui, mano. Tem que ir aqui, ó. Deixa eu ver. Olha essa trilha sonora, velho. Vamos lá. Cara, isso aqui vai ser tão gostoso, mano. A gente poder... Explorar, né? Com o tempo. Mano, essa boneca é linda demais, é doido. Linda demais. Vamos lá. Tá, é aqui que eu quero editar. Eu vou tirar você daqui. Vem pra cá. E você vem pra cá. É isso aí. Dá pra mudar o líder também. Dá pra mudar o líder também. Vamos lá, garota do escuro. Vamos ver qual é que é a sua. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso, garoto? Meu amigo. Muito bem. Cara, esse cara é muito brabo, velho. Mano, ele é um boneco... Impossível de se matar. Pensa num boneco brabo. Ô, louco. Opa, opa, opa. Olha o tamanho do negócio aqui. Será que é esse aqui, o Zauli encapitado? Ah, mano. Vamos lá, vai. Vamos lá, rapaziada. É boss, mano. Olha a vida dele. É a vida dele. Cara, tem muita vida no boneco, velho. Ponto fraco, beleza. Nossa, olha a minha vida, mano. Morri. Eita, mano, é brabo mesmo. Espera aí, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Caraca, a gente vai ter que ficar muito mais forte pra enfrentar essa desgraça aqui, velho. Olha, não tira quase nada de XP do bagulho, velho. Vai. Moleque, brabo. Galera, caído, 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 caído. Maluco. Maluco. Morri também. Caraca, velho. Meu Deus. Caraca. Caraca. Olha o tanto que a gente está lutando, cara. Não tiramos nada deles. Nosso nível é muito baixo. Caraca. Definitivamente o nosso nível é muito baixo. O que eu sou, mas o que eu estou... Descubra. Não tiramos nada de식ir. Ou31. Caraca. 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 Boa! Meu Deus do céu! E os bonecos estão sucumbindo! Meu Deus, cara! Meu Deus, está todo mundo morto! Vamos lá, garotinha. É você ou ninguém agora. Morri, velho. Morri gostoso, velho. Caraca! Dá para brigar, mas é brabo. Dá para brigar, mas é muito brabo. É, já entendi, mano. Já entendi que esse aqui é um dos bichos que a gente vai ter que detonar. Meu Deus! O tiozinho da venda, ajuda a nós aqui que o negócio está louco. Caraca, mano. Você é doido. O tiozinho da venda, ajuda a nós aqui que o negócio está louco. O quarto está louco... Isso aqui é um dos bichos. O titular foi o menos uma rola. Eu não preciso de um dos bichos. Gente, é muito boitoso. Não há pouco para o local. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ter que usar assim mesmo. Beleza. Brabo, hein? Caraca, velho. Aquele bicho é brabo. A gente vai ter que aumentar muito o nosso nível. Ficou louco. Deixa eu ver. Sem contar que esse Ars aqui não está nos ajudando muito não. Mas... Vamos. Cadê? Anel Protetor. Reduz o dano recebido. Olha que legal. Só que eu não consigo usar, mano? Será que é por causa da demo? Ah, tem um monte de coisa que eu acho que é bloqueado, hein galera? Sei não. Vamos lá. Pô, a gente passou. É ali, ó. É ali, ó. Não, não conversar nada. Vamos embora. É ali, ó. Nossa, olha o tamanho do bagulho. Caraca, moleque. O bagulho é brabo. Olha o tamanho disso. É um louvo a Deus, velho. Olha os pontos fracos, mano. Isso, bate no ponto fraco. Ponto fraco. Ponto fraco, bate no ponto fraco. Ponto fraco, ponto fraco, ponto fraco. Aí, mano. Caraca, não quebra o ponto fraco dele, não? Vai. Vai. Cara, que bicho bonito, velho. Vai. Vai. Nossa, moleque. Vai. Nossa, moleque. Vai. 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 Nossa, que jogo delícia, meu irmão. Meu Deus do céu. Vai. Metade da vida dele já foi, hein? Ô, moleque. Ô, ele abriu as asas agora, hein? Peraí, peraí, peraí. Qualquer dúvida. Toma isso. Não era isso, não. Volta lá. Receba Caia Mano, ele é muito brabo Não é eco, não Sai de mim, chulé Ele pode bater em mim essa desgraça Mano, vai morrer Receba Nossa, velho Olha essa sequência, mano Receba Vai pro saco, safado Agora foi Nossa, mano Do céu Morreu Tá vivo ainda, desgraça Morre Aí Caramba Mano Bicho brabo Mas deu bom E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?